Na Arena São Lourenço, Lucas Gomes para Leandro Lino. O camisa 10 do Sorocaba na frente de Serjão foi rápido para fazer 1x0. Depois, Gurgel tentou o ataque e após defesa parcial, a bola surgiu para Cadu empatar para o São Lourenço 1x1. Escanteio para o Sorocaba. Dieguinho para Carlinhos bater forte 2x1. Agora, a pressão do Sorocaba na saída de bola e Charuto anotou 3x1. O São Lourenço descontou quando o Leozinho deixou o Rodrigo para trás e bateu 3x2. Ainda no primeiro tempo, André Deco deu o passe para Pepita limpar a jogada e fazer 4x2. No segundo tempo, Pepita roubou a bola e de longe fez 5x2 Sorocaba. Na sequência, Charuto também roubou a bola e avançou. Foi só tocar para Pepita fazer o terceiro dele, 6x2. O São Lourenço descontou no chute forte de Fabinho, 6x3. Para fechar, Leandro Lino roubou a bola e anotou o sétimo do time paulista. Final de jogo, São Lourenço 3, Sorocaba 7. Terminado esse primeiro jogo, a partida ainda continua rendendo, dando o que falar. Porque na manhã de hoje, a equipe do São Lourenço encaminhou uma denúncia para a Liga Nacional contra a equipe do Magno Sorocaba. A informação é que o time paulista utilizou um jogador de maneira irregular. No confronto de sábado, o camisa 11, Dieguinho, estava suspenso e ele entrou no jogo. Consta no regulamento da competição que um jogador suspenso não pode atuar em uma partida. Se for na primeira fase, o time perde 3 pontos. Se acontecer em uma fase de mata-mata, o time é automaticamente eliminado da competição. Coisa que aconteceu no último sábado. O São Lourenço, com o seu departamento jurídico, encaminhou toda essa documentação com provas, com a confirmação das súmulas para a Liga Nacional. A entidade ainda não se pronunciou. Mas, se o regulamento for levado a sério, o time paulista estará eliminado da competição. E o São Lourenço, classificado para as quartas de final. Agora, resta saber qual será o posicionamento da Liga Nacional.